Olá, China, Sandé e Vago Barreto, ultra promoções DJ Keflin, o DJ das comitivas Seu corpo tá aí, mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento, rindo, mas chorando por dentro E quando toca a nossa música, é a canção do desespero Vai pro banheiro da balada e chora em frente ao espelho Mergulha na bebida, briga com a recaída E bebe seu orgulho com o uísque puro Me bloqueia, me odeia Mas duvido que o meu beijo será esquecido Me bloqueia, me odeia Mas duvido que o meu beijo será esquecido Sai desparendo ou sofrido Sucesso, meu amigo, em frente Acertou, meu amor DJ Keflin, o DJ das comitivas E quando toca a nossa música, é a canção do desespero Vai pro banheiro da balada e chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Mergulha na bebida, briga com a recaída Me bebe seu orgulho com o uísque puro Me bloqueia, me odeia Mas duvido que o meu beijo será esquecido Sai desparendo ou sofrido Me bloqueia, me odeia Mas duvido que o meu beijo será esquecido Sai desparendo ou sofrido Bora bugir do cavaco Alô, carioca CDs Bebe, cd, meu credo É o Frei Damião lá em Caruaru